Só se filho de Emanjá, divindade do Mandiagum É isso é lama, é inglé, que o sul levou pro rio, que nasceu o voelé Sua natureza que ela é boa, na rua só se é odé Odé, 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 rei de dedo, cabão chamada, odé, odé Odé, 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 rei de dedo, cabão chamada, odé, odé E da feira é seu ósse, achou só feijão, preto, camarão, amê, juiz Azul e verde, suas flores, calça branca rendada, caia com destampada Roda e coraça prateada, caia com destampada E o que é, o que é a loucão, o que é o que é Azul e verde, a árvore sagrada, o que é a loucão, o que é o que é Azul e verde, suas flores, calça branca renda, caia com destampada Azul e verde, suas flores, calça branca rendada, caia com destampada E o que é, o que é a loucão, o que é o que é Azul e verde, a árvore sagrada, o que é a loucão, o que é o que é Azul e verde, suas flores, calça branca renda, caia com destampada A árvore sagrada, caia com destampada Azul e verde, suas flores, calça branca renda, caia com destampada Azul e verde, suas flores, calça branca renda, caia com destampada A árvore sagrada, caia com destampada A árvore sagrada, caia com destampada